E o foco era esse mesmo, era chocar. Jesus humilha o satanás Oh yeah Pô, enquanto o pop ainda tocava esse tipo de música, pô, era engraçado a gente tirar sarro da cultura e das brincadeiras com Jesus, satanás, etc. Mas, pô, os gaviões da Fiel agora, o pessoal tá falando, até publiquei um pouquinho nas minhas redes sociais sobre isso, os gaviões da Fiel, a escola de samba, soltou, de São Paulo, obviamente, soltou lá na sua comissão de frente, durante o desfile da sua escola de samba, na comissão de frente, repito aqui, ou seja, no início, na abertura ali da sua escola de samba, que falava sobre o surgimento do tabaco e etc, das lendas maometanas, colocou a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo levando porrada do capeta e insinuando que ele teria perdido. No fim, não fica muito claro, quando a gente assiste o vídeo que a Globo transmitiu, dessa horripilante ato ali que eles fizeram na comissão de frente, não fica claro se Jesus perdeu ou ganhou, se o capeta perdeu ou ganhou. O fato é o seguinte, o comentarista da Globo, seu Chico Pinheiro, que é outro, aliás, o Chico Pinheiro, deixa eu falar um negócio bem sério pra vocês aqui, O Chico Pinheiro, não sei se vocês sabem, mas ele é um tipinho muito asqueroso que conhece bem de teologia, tá? O seu Chico Pinheiro, não sei se vocês sabem, é um grande amigo de Frei Beto. Mais uma vez o Frei Beto tá aqui no meu canal, posto, eu aguento mais. Eu ouvi meu satanã. Eles eram amigos da juventude, do tempo lá, de jornalismo, né, lutando contra a ditadura. E pode perceber, eu já falei pra vocês aqui, que o anelzinho de Tucum, aquele anel de coco aqui, que o pessoal da teologia da libertação usa, também é utilizado pelo seu Chico Pinheiro, hein? Seu Chico Pinheiro é um grande amigo de Frei Beto. Veja só, o seu Chico Pinheiro não é um analfabeto em teologia, em questões de bíblia, nada, porque é um grande amigo do teólogo Beto, né? Mas veja só, quando ele estava comentando ali, esse caso da comissão de frente ali, estava óbvio, patente, estava claríssimo, como a luz do dia e água límpida de rocha, como dizia o saudoso Enéas, que era o nosso Senhor Jesus Cristo ali, representado naquela figura patética. Ou seja, o homem estava sem camisa, né, estava só com uma tanguinha branca, todo cheio de chicotadas, cheio de chicotadas nas costas, estava com uma coroa de espinhos, com aquela barba típica de como Jesus é representado, com um cabelão, ou seja, era ali uma representação de Jesus. E o Chico Pinheiro disse, não, não pensem em vocês que aquilo ali é uma representação de Jesus. Aquilo ali é representação do Santo Antão do deserto. Eu estou tentando entender aqui essa comissão de frente, porque fica parecendo que é a imagem de Cristo ali, e não é. Mas não é. É Santo Antão representado nessa alegoria, ele está no meio da condição. Puta vida, cara! Santo Antão do deserto, como a gente vê de todos os ícones na tradição católica, que era um monge místico, um dos pais da igreja que viveu no norte da África, no Egito, um grande místico, aliás, que nós temos de conhecer sua vida, ele está representado atrás ali, com uma estátua imensa, né, um carro alegórico imenso, com a forma de um monge que se mexia, mexia a cara, tinha um barbão, etc, careca, como é representado Santo Antão tradicionalmente. Mas ali sim era Nosso Senhor Jesus Cristo representando, sendo esbofeteado pelo capeta, né. Pessoal, lembre-se, agora, esta semana, começa o curso do professor Olavo sobre análise política. O link para a inscrição no curso do professor Olavo está aqui na descrição. Você pode comprar o curso online e fazê-lo aqui a partir da sua casa, para o desenvolvimento do desempenho, né, da qualidade da análise política. O professor Olavo vai dar esse curso tão imprescindível para nós. Então, o link para acessar o curso do professor Olavo e inscrever-se está aqui na descrição. Tá ok! Aí eu fiquei pensando, mas que coisa ridícula, cara, será que nós estamos loucos mesmo, estamos vendo coisas onde não tem? Depois, vazou aí na internet um vídeo de alguém que gravou e postou, um vídeo dos passistas, do cara que criou lá o coreógrafo da Gaviões da Fiel, mostrando, dizendo explicitamente, não, ali era Jesus. E havia aquela imagem na alegoria enorme, careca, aquele era o Santo Antônio. Esse aqui, esse aqui é Jesus Cristo mesmo. Que estava lutando com o diabo, né. Ali era o capeta e o que eu queria era chocar as pessoas. E o foco era esse mesmo, era chocar. Era isso. O objetivo do cara era esse. Não era propor uma reflexão saudável, obviamente que isso a gente não espera do carnaval. Raríssimas escolas de samba fazem reflexões profundas, né. E ali estava Gaviões da Fiel, cheio de linguagem, palavra, de religiões afro, de origem afro, né. Umbanda, macumba, candombra, toda essa loucura, misturando Nosso Senhor com maometismo. Olha, estava uma confusão dos diabos mesmo. E o cara admitiu que ele queria chocar. Era só isso. Chocar as pessoas. Causar, ele falou, confrontar essa luta entre o bem e o mal. E realmente, assim, acho que a gente alcançou o nosso objetivo, que era realmente mexer com essa polêmica entre Jesus e o diabo, né. Como assim confrontar essa luta pelo bem e o mal, entendeu? Então, assim, aquilo ali é simplesmente o símbolo, a evidência maior do que está acontecendo em nossa sociedade, que é esta perseguição massiva, cultural, pelo menos aqui no Ocidente, aos cristãos. Claro, com exceção da Venezuela, que persegue lá os católicos e os protestantes, né. Mas é exatamente isso que está acontecendo na nossa sociedade, esta perseguição cultural constante dos valores do cristianismo, que estava ali, sendo denunciada exatamente. Ou seja, é a festa da carne contra o Nosso Senhor, né. É o esbaldamento total com uma vida de quaresma, por exemplo, como vai começar na quarta-feira de cinzas agora, entendeu? Aí eu vejo ali, todo aquele pessoal da Fiel, né, cantando e badando, eu sou fiel, não sei o que, né, eu sou gaviões, aqui é coríntia, aqui é coríntia. E a maioria daquele pessoal ali, eu sei, foi tudo eleitor do Bolsonaro. Todo mundo eleitor do Bolsonaro colocou lá um presidente cristão e estão lá rindo e achando bonito, batendo palma para uma cena espúria como aquela ali, uma cena boboca, que vai virar só para chocar. Vocês não têm vergonha na cara não, pessoal da Fiel? Vocês aí da escola de samba e vocês que aplaudiram aquela porcaria. Vocês tinham que ter metido uma puta de uma vaia na hora. Vocês não sabem mais reagir ou vocês estão entorpecidos demais no carnaval para saber, observar um absurdo quando ele está sendo cometido. O próprio cara admitiu que o objetivo era chocar as pessoas. Mais uma vez a gente vê esse tipo de coisa sendo promovida, que não é novidade, a gente sabe, né, das exposições e tudo mais que são feitas por todo o Brasil. A coisa interessante de notar também é que o seu Felipe Neto, né, o Felipe Quieto, porque não responde a nada que eu falo aqui neste canal, porque supostamente eu sou tão irrelevante, ele mesmo já várias vezes em seu canal fez um joguinho lá online em que ele colocava a figura de Deus e a figura do capeta e pegava o capeta e descia o porrete em Deus para ganhar, só para chocar, entendeu? Então esse pessoalzinho gosta de fazer isso, mas a gente sabe que quando a vida deles chega na degradação, quando a vida deles chega no fim, na depressão, na solitude, na perda total de sentido, quando a vida deles é engolida pelo coletivismo, ou pelo egoísmo, pela ganância, pelo pecado, pela luxúria, o que acontece com essas pessoas quando entram nesse caminho sem retorno? Elas acabam clamando, olhando para cima, né? Ou vão terminar como Stalin, né? Stalin quando morreu, não sei se vocês sabem, a última coisa que ele fez foi levantar o seu punho para os céus, num ato de revolta contra Deus. É assim que esse povo vai terminar. Ou rende-se ou revolta-se. É aquilo que o teólogo protestante Emil Bruno chamava de man in revolt, é o homem em revolta. Pessoal, entendeu? É isso que eu tinha... É um absurdo o que aconteceu, Eu tenho todo o meu desprezo, meu repúdio, uma porcaria como essa, feita para chocar, sem propor nada sério, entendeu? Mais uma vez, a futilidade carnavalesca brasileira. E eu espero que neste período carnavalício, você entre na quaresma, entre firme no momento de conversão pessoal. E, claro, tem ali os seus momentos de carnalidade no sentido, nem se esbalde um pouquinho, pode comer, etc., brincar e tal. Mas vamos lembrar do principal, da nossa conversão e da salvação da nossa alma. Estamos aqui, mais uma vez, analisando esse tipo de baboseira, que não faz nenhum sentido, que é só uma histeria louca do coração humano na sua revolta contra Deus. E aí